Fala aí pessoal, Jota Nara com mais um vídeo de Dragon Ball Legends, é o seguinte, tô voltando mano com o quinto dia de torneio, mais uma vez três batalhinhas muito fodas aí, com o mesmo formato do último vídeo, vocês gostaram muito, então vou narrar por cima do que eu já gravei cara, vai ficar um vídeo bem bacana, no último vídeo deu bastante like, deu bastante comentário, então obrigado pelo feedback rapaziada, e lembrando aqui mano, que o Rodolfo me mandou um salve no último vídeo dele mano, falou pros inscritos virem aqui se eles quisessem ver mais algumas participações do torneio mano, então digo mesmo, se vocês quiserem ver mais bastante, batalhas do torneio mano, passem lá no canal do Rodolfo e digo que vieram por mim, eu vou ficar muito agradecido velho, e todo mundo que veio do canal do Rodolfo, sejam muito bem vindos, valeu Rodolfo, é nóis mano, e agora as batalhas mano, três batalhas muito fodas como eu disse antes, amanhã, último dia de torneio, espero conseguir mais vitórias mano, basicamente o spoiler é esse cara, três vitórias seguidas, mas a última não tem pra ninguém mano, e lembrando cara, se você é novo aqui já se inscreve aí, deixa o seu like e bora pro vídeo, de analisar essa equipe esquisita, então, primeira equipe dele do cara, tava bem estranha, não deu pra entender muito bem a equipe dele, mas aí até que fez sentido, porque foi um double roxo, e não foi o único double roxo que eu peguei, só que ele já começou mandando o blast bem precipitado, e não conseguiu fazer o blast cancel, então a gente conseguiu usar a armadura de strike, aí já dava pra ver que ele era bem desesperado, ele tava spamando esquiva também, o que é muito bom, e a videl já quase que foi pro saco, ó, basicamente eu nem gastei o ki todo, e ela já tava bem prejudicada, a videl já tava bem, bem baixa. Aí novamente, podemos ver que ele não sabe fazer o blast cancel, ou sei lá, ele não quer, mas eu acredito que se ele soubesse ele faria, aí eu mosquei também, né, eu perdi o tempo da esquiva, mas não faz mal, porque ele tava com o Goku Super Saiyan 3, então, tipo, não faria tanta diferença o dano que ele ia dar na gente, como vocês viram, o tanto de vida que um strike só do Frieza arrancou, e ele fez a borrada de deixar a gente matar o Goku Super Saiyan 3, então ele não trocou também, dá pra ver que o cara era bem loucão, tipo, loucão mesmo, não sabia o que tava fazendo, cara, porque pra deixar matar o Goku Super Saiyan 3 tão fácil assim, o cara tem que tá na Disney, aí já dá pra levar o Broly de boa, mesmo com a armadura dele, ele vai sofrer bastante, penar bastante, mas vai acontecer o quê? Eu vou tomar esse combo, e aí ele começou a bater, só que como eu tinha levado o Collier, ele tava meio inútil nessa partida, eu deixei ele tomar um Rising Rush, só que essa que é a questão, beleza, eu coloquei o Collier, eu pensei, pô, ele vai matar o Collier, não vai fazer a diferença, porque o Collier não tem dano mais na equipe, aí o Broly, eu fiz o quê? Acertei o Rising Rush, aí adivinha? Exatamente o que você está pensando, Forfeit, não foi desconect, graças a Deus se salvou aí de não estar perdendo um ticket. Próxima partida, uma equipe de Female Warriors, tava uma equipe boa, os equipamentos dele, infelizmente, pra ele, no caso, tinham bastante desvantagem, mas ele jogava bem, cara, a equipe dele também bastante forte, os equipamentos não fizeram tanta diferença, na verdade até fizeram em questão de ataque, mas... Não venham com a razão, tá ligado? Nessa hora eu poderia ter usado o Blast com o Shield, e depois ter passado por Strike. Uma cartinha de Strike do Freezer já ia ser um absurdo, então, eu acredito que era melhor eu ter feito isso, mas a gente já deu bastante dano, e eu já vou fazer aquele esqueminha, aquela pilantrage, de segurar o Special Move, quando o cara ciscar, toma o Special Move, só que eu deveria ter feito com outro personagem, não em cima da Mai, né, porque o Collar Azul, a Mai, tá com uma defesa bem alta, com esse nível de Estrela, aí eu fiz o quê? Usei o Special Amain do Shield, que dá bastante dano, e já usei o Rising Rush, porque, mesmo que ele coloca saqueio, com cover, com tudo, o Shield com a Amain Ability ficou um absurdo, só que ele fez o quê? Acertou o Rising Rush, aí fiquei pronto, perdei pra um cara com o equipamento D, mas aí eu vi o dano que ela deu no Shield, que mesmo com o aumento de dano da minha ability, não tava tão absurdo, aí eu consegui ficar calmo, de boa, a gente já tinha dado bastante dano também, em todos os personagens dela, dele no caso, então, não fez tanta diferença no final, eu poderia ter usado a Ultimate, até vocês viram, eu fui pra frente até na sede, tá ligado? Com o dedo coçando pra apertar a minha ability e usar a Ultimate Art do Caller, mas não ia arrancar dano nenhum, seria simplesmente um desperdício, então eu preferi não tá usando, né? E a Mai não aguentou com o Freeza, né? Eu farmei 600 equipamentos ontem, principalmente pra Lineage of Evil, pra tá aumentando o dano dessa equipe, ou a defesa, enfim, e eu não consegui farmar nem o equipamento S, mas os equipamentos em que eu farmei, eu farmei pro Caller e pro Freeza, já deu uma diferença da hora, eu já senti que os equipamentos fizeram efeito, mas não valeu a pena farmar 600 equipamentos não. Ele poderia ter mantido mais um pouco a Kayle, porque eu não poderia ter trocado pro Freeza, mas não ia adiantar de muita coisa, ele já tava bem ferrado, não tinha muito o que ele fazer, porque eu já farmei muito dano em cima da equipe dele, já dei muito dano, e a minha equipe tá com pouquíssimo dano, só o Xilid que tá com um pouquinho de dano, mas basicamente a intenção era perder o Xilid pra Kayle não ter mais dano na nossa equipe. E mesmo assim, mesmo sem perder o Xilid foi um absurdo. Como vocês viram, o crítico do Caller acabou com a Kayle, e mesmo sem o Freeza eu consigo dar muito dano nessa Callifla, principalmente também por causa do crítico do Caller e o equipamento que eu falei pra vocês, que eu farmei que tem mais Strike agora. Olha o dano que o Caller já dá na Callifla, nada absurdo, mas já foi bastante coisa. Aí já vem a pilantrage, só especialzinho move, pra acabar com a partida e partida finalizada, segunda partida ganha. As duas primeiras não foram tão absurdas, são difíceis, mas agora vem a partida impossível. Olha a equipe desse cara, mano. E olha isso, ele tava basicamente invicto. Eu pensei, pronto, o cara deve jogar demais. Aí eu parei um pouco, aí eu já vi, oxi, não joga tudo isso, não é mesmo? Já errou o time, o que ajudou a gente muito, mas não quer dizer nada disso até agora, velho. A gente começou bem, mas ele conseguiu se recuperar, ele conseguiu manter calmo, ele jogava demais, mano. Na moral, esse maluco jogou muito bem, principalmente no começo. Pode ver que a maioria das minhas partidas é no começo que eu sou prejudicado e depois eu consigo virar. E olha o dano que esse Godita deu no nosso Shield. Olha o dano que ele deu no Shield. Mano, o que esse Godita tem? Velho, eu não sei o que ele fez nesse Godita. Na moral, mas Godita 7 estrelas é apelação, é desigualdade, tá ligado? Eu devia ter usado a meia beliche do Shield primeiro, mas não faz mal. Bardock dele, mano, mano, absurdo de defesa. Eu só ganhei desse maluco, pra falar a verdade, vocês vão ver só porque eu ganhei. Vocês realmente vão ver, não foi pilantragem, foi realmente que deu certo, o bagulho deu certo pra mim, milagre. Mas, mano, eu também joguei demais, não dá pra mentir. Essa hora que eu levei o Bardock, foi essencial, tá ligado? Se eu não tivesse levado esse Bardock, eu tava muito ferrado. Acho que eu deveria ter paralisado o... Mano, olha esse Godita. Olha o que eu vou fazer com esse Godita. E olha o que vai, ó, crítico. Não, olha os bônus que o Collar tem. E olha a vida que ele arrancou do Godita. Mano, ele arrancou... Mano, não dá. Olha, vamos ver o tanto que a Ultimate Art vai arrancar. Mano, como que esse Godita aguentou tanto dano? Na moral, eu não deveria nem ter trocado. Mosquei demais. Deu um delay? Deu. Mas, mano, se eu tivesse mantido o Collar e já mandado Strike, ele não aguentava. Porque, coitado, o Godita, né? E se ele trocasse de novo também? É, eu mosquei demais. Nessa hora eu me afobei muito. E aí aconteceu que ele fez um Rising Rush. E aí que com o Godita e com o Goku Super Saiyan 3, eu pensei, já era, mano. Deu ruim, igual ontem. A partida de ontem já era, deu ruim. Não tem o que eu fazer. O cara jogou bem, ganhamos duas. Perdemos uma. Mas aí eu pensei, não. Eu vou ganhar esse bagulho que eu sou ruim. Eu vou ganhar esse bagulho. Eu sou ruim, rapaz. Aí eu consegui paralisar ele. Beleza. Não, não consegui não. Tô moscando. Mas de qualquer jeito. O Goku Super Saiyan 3 contra a Frieza, você sabe como que é, né? Duas pancadas. Foi pra vala. Nessa hora eu me ferrei também. Porque eu não consegui fazer o Blast Cancel. Só dá um League. Ó, eu fiz pra fazer o Blast Cancel. Apertei o Strike e não foi, mano. A minha sorte é que ele não tinha tanta... Tanto o Ki. E essa desgrama desse especial não deu Feint. Se tivesse dado Feint, mano, eu ia virar a mesa que eu tava jogando. Não é possível. Ia picar tudo no chão, velho. Mas aí deu muito certo. Eu fiz o Rising Rush. E como eu vi que ele já tinha feito usar da carta de Special Move, ele não ia ter duas cartas de Special Move uma seguida da outra. Aí eu pensei, estourei, mano. E só esperei ele mandar a carta de Blast pra tá finalizando a partida. Mano, joguei demais nesse finalzinho. Outra dica pra vocês. Mantenham a calma, mano. Que dá pra ganhar. E, rapaziada, esse aí foi o vídeo. Vamos engolir a tela final de novo. Saia atropelando. E, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Deixe seu like, seu compartilhamento e inscreva-se no canal pra mais vídeos como esse. Espero aí o próximo vídeo de amanhã, o último dia de torneio. Vai ficar muito foda. Lembre-se de passar no canal do Rodolfo. É nóis, rapaziada. Tamo junto. E eu fui.